Prazer, meu nome é Luiz Augusto Pereira de Abreu, estou cursando Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Itajubá. A pesquisa baseou-se no desenvolvimento de uma técnica para estimação simultânea de propriedades térmicas de materiais compostos. Tal estudo foi orientado pelo professor Dr. Sandro Metrevelli. Para estimação de propriedades térmicas, é de extrema importância entender profundamente o material estudado e desenvolvido. Por isso, foi feita uma análise macográfica do compósito analisado e percebeu-se que em sua matriz tem resina epóxi e seu reforço é por fibra de vidro, tanto transversalmente como longitudinalmente. O material composto possui diversas aplicações na indústria por conta da sua alta resistência e baixa massa. Aqui, a aplicação do compósito e do estudo da pesquisa foi feita com a empresa da GE em transformadores. É de extrema importância entender e estimar as propriedades térmicas para que haja a maior eficiência térmica dos transformadores. O modelo térmico utilizado foi um modelo térmico unidimensional e, para estimar as propriedades térmicas simultaneamente, foi utilizado o método de minimização de Gauss. O procedimento experimental para obter a temperatura foi o experimento que está abaixo do slide e é um procedimento totalmente desenvolvido na pesquisa. E para obter um resultado confiável, foi comparado com um procedimento experimental já consagrado em pesquisas, que é um procedimento do método da placa quente protegida. Obteve 10% de diferença comparado ao método da placa quente. Isso pode ser justificado pelo material composto possuir diferentes composições químicas e pelo isolamento térmico utilizado no experimento.